Já chegou o Chapo Chapo, um aplicativo que lhe permite comprar e vender produtos e serviços onde quiser e quando quiser gratuitamente. Encontre vagas de emprego, imóveis, automóveis, celulares e computadores, eletrodomésticos, calçados e muito mais. Baixe agora, é totalmente gratuito na Play Store. Chapo Chapo, o seu mercado digital. Beleza, imóveis, conforme viste no título deste vídeo e na capa deste vídeo, eu hoje vou lhe contar o que é que aconteceu com o Polícia Trânsito que emocionou o país todo. O Polícia foi promovido. Um ato que poderia ter terminado em problemas para o Polícia, terminou em promoção para o Polícia. Olá, beleza, imóveis, como está? Eu vou bem, graças a Deus, a ti e ao meu próprio esforço. Seja bem-vindo a este vídeo, no qual eu lhe vou contar esta boa nova, que não era suposto que ela tivesse acontecido, mas a boa nova teve que acontecer graças à população. Antes de entrarmos para o assunto principal de hoje, eu lhe quero perguntar. Você baixou os aplicativos da Ubi? Ubi Eventos e Ubi Spots? Sabe dos deals que existem? As vantagens que existem? Ao usar os aplicativos Ubi? Não sabe? Então, baixa agora os aplicativos Ubi, Ubi Eventos e Ubi Spots. Ao baixar e usar os aplicativos Ubi, você vai estar habilitado a ganhar descontos em qualquer coisa que você for comprar. Então, baixa os aplicativos Ubi, qualquer outro tipo de informação que queira, veja nos vídeos anteriores que eu deixei lá tudo claro. Então, é Ubi. Visita o site Ubi, ubi.co.mz. Let us go directly in the video. O polícia trânsito que, numa dessas tardes, deixou de ir se esconder para ficar debaixo da chuva regular o trânsito, legalmente ele poderia estar neste momento com problemas. E acabou não tendo problemas, não atraindo problemas para a sua vida por causa do apoio popular. O povo apoiou a polícia e mostrou que gostou da atitude da polícia. Então, nesse momento o governo disse, senhores, vamos lá consultar a lei. A lei o que diz? A lei diz o seguinte, um polícia debaixo da chuva não deve ficar a menos que esteja de botas e capa de chuva. Mas o senhor ali não esteve de botas nem de capa de chuva. Então, ele cometeu um crime. Só que se nós criminalizarmos esse senhor aqui, nós vamos estar a... Nós estaremos contra o povo. E o povo que é o nosso boss vai ficar contra nós e nós não vamos ter como ter vantagens no futuro. No lugar de nós crucificarmos esse cidadão, vamos lá seguir a onda e abraçarmos este jovem dando-lhe uma promoção. Eis que o polícia recentemente foi promovido. Foi promovido a quê? Foi promoveram ali a quê? Não, não sabe. Não lê notícia. Não vê notícia. Aquela notícia que te contam, tipo, tem notícia. Também não, né? Tá bom. Mas ele foi promovido. Então, quando eu soube da notícia da promoção, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz porque imediatamente eu pensei, nós, nós como povo, temos poder, sim. Por quê? Porque a partir de uma simples fotografia, um simples vídeo, o cidadão teve promoções, teve ganhos, teve prêmios e tantas outras coisas. Quer dizer, a história de vida dele, o prestígio dele, mudou de água para o vinho, de hoje para amanhã. Isso prova que, enquanto nós continuarmos sendo pessoas que fazem coisas boas, fazendo bem o nosso trabalho. Por exemplo, se eu fizer bem o meu trabalho, eu vou um dia me dar bem. Tá tentando ser como o tránsito. Tem quem tem terreno aí para me oferecer. Agora, eu faço este vídeo para dizer, manos, enquanto nós formos vivos e tivermos celulares nas mãos, que nós gravemos todas as coisas boas e espalharmos pelo mundo. Agora, dizer, senhor polícia, e é um, e é um facto muito importante aqui, é um interessante. Este polícia esteve a formar-se em direito. Conforme ele disse, ele formou-se em direito com vista a ajudar na resolução de assuntos mal parados, de casos mal parados. Então, esta promoção, com a sua formação e o seu trabalho, a forma pela qual ele ama o seu trabalho, devem servir de inspiração para todos os servidores públicos. Os setores públicos são conhecidos por serem aqueles setores onde as coisas não andam. Hospital, quando tu chegas, te atendem mal. Escola, quando tu chegas, atendem-te, não tão mal assim, mas as senhoras das secretarias atendem mal. Eu sei disso. Mais do que esses dois lugares aqui, as conservatórias, estou a falar dos registros civis. Meu amigo, aquele sítio é um sítio em que tu chegas com o teu filho e dizes, meu filho se chama Gito. Eles dizem, não, teu filho não é Gito, teu filho é Júlio. Então, tu sais com o teu nome da tua casa, chegas, entregas ali no registro e o registro muda e não tens como discutir. O meu BI, espera, olha o meu BI. No dia em que fui mandar fazer o meu BI, quase mordi aquela senhora dos BIs por causa desta fotografia aqui. Ok, espera, espera só. É para bem que eu não sou assim tão bonito, tá vendo? Mas, conforme deves ver aqui, esta fotografia aqui, não rima comigo, estás a perceber? Eu estou um pouco, mais ou menos, espera acertar mais o foco. Eu estou um pouco, mais ou menos, tipo assim, ao vivo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que a senhora, dona do setor, ou a que esteve a trabalhar na data, antes de eu me sentar, ela me tirou fotografia e disse, quando eu já me estava a preparar, ela disse, ah, não precisas mais te arranjar, porque eu já tirei a fotografia, venha aqui assinar. Então, essa é, 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 essa é uma daquelas atitudes chatas dos nossos servidores públicos. Agora, servidores públicos, enquanto vocês trabalharem com zelo, enquanto vocês forem pessoas que amam as vossas profissões, nós vamos ser pessoas que sempre vão amar aquilo que vocês fazem e consequentemente, nós vamos mostrar que nós amamos não só aquilo que vocês fazem, como também amamos a vocês. Que sirva então, de inspiração a este senhor, que nós sigamos o exemplo deste senhor. Eu também quero começar a gravar vídeos a sério, eu nunca havia levado essa cena a sério, a ver se alguém atira alguma coisa para mim. Beleza, pessoal, eu espero que este vídeo tenha sido um pouco impactante para ti. Caso tenha sido, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos todos dizer Aleluia! Aleluia! Baixa os aplicativos Zoom e vemos-nos no próximo vídeo aí. Um beijão! Chupa! Já chegou o Chapo Chapo. Um aplicativo que lhe permite comprar e vender produtos e serviços onde quiser e quando quiser gratuitamente. Encontre vagas de emprego, imóveis, automóveis, celulares e computadores, eletrodomésticos, calçados e muito mais. Baixe agora! É totalmente gratuito na Play Store. Chapo Chapo, o seu mercado digital.